Em relação ao período da campanha, aquilo que temos a lamentar são 26 mortos e há que também referir que são mortos a 24 horas e que isto será, digamos, ampliado, infelizmente, pelas mortes a 30 dias, que é a definição internacional que nós todos, digamos, assumimos. Esse valor é superior, digamos, quer ao ano passado, quer à média dos últimos 5 anos. Relativamente aos feridos graves e aos feridos leves, temos um panorama algo semelhante, portanto, relativamente aos feridos graves, temos um valor superior quer à média, quer a 2022-23, ou seja, o período anterior, e os leves temos aqui também um acréscimo. Estamos a falar de cerca de 57% de aumento face à campanha do ano anterior. São veículos que foram fiscalizados quer por meios presenciais, quer pelos radares. E, portanto, este aumento reflete também o empenho que temos colocado nestas questões e um bocadinho na perspectiva de esperar que estas ações pudessem ser dissuasoras. Foram dissuasoras em termos daquilo que são os acidentes, reduzimos os acidentes. Infelizmente, temos mais vítimas mortais a lamentar e temos também mais feridos graves a lamentar. Queremos garantir que 2024 possa ser o ano em que estes números, de facto, se alteram de uma vez por todas. Nós vamos continuar em 2024 com o Plano Nacional de Fiscalização, que junta a GNR, junta a PSP, junta também a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, garantindo que temos campanhas direcionadas para aquelas que são as áreas onde temos trabalho a fazer, seja a questão do álcool, a questão da velocidade, a questão da utilização dos telemóveis e também em 2024 uma atenção especial que será dada aos motociclos, que é também, digamos, uma das dimensões que nos preocupa. Associar, portanto, a questão da sensibilização com a questão da fiscalização. É um sistema seguro que nós temos que tentar implementar no nosso país e é nesse sentido que estamos já a trabalhar. Queremos vias seguras, queremos veículos seguros, queremos uma boa resposta em termos pré-hospitalares, queremos condutores cada vez mais conscientes do papel que desempenham, porque há aqui um papel que é incontornável da dimensão humana e, portanto, é o conjunto destas diferentes abordagens que estamos absolutamente convencidos nos vai permitir reduzir, recuperar, eu diria, o percurso de sucesso que foi feito nas últimas duas décadas e que agora entrou aqui numa fase de alguma estagnação e voltarmos a decrescer com estes números, alinhando com aquilo que é a visão internacional, a visão europeia, de que o único número verdadeiramente aceitável e, por mais utópico que possa parecer, é, de facto, o número zero.